Vamos abrir a tela agora aqui para o Tiago Mello, porque ele vai trazer informações para a gente sobre as prisões que aconteceram ontem. Foram 13 pessoas presas numa operação do DENARC e uma delas é considerada uma tesoureira, uma peça-chave, porque seria um tesoureiro de uma facção criminosa. Você tem revelações para a gente sobre isso, né, Tiago? Bom dia mais uma vez. É, exatamente, Aline. Muito bom dia a você e a todos. Você já mostrou aí a reportagem do grande trabalho feito ontem pelo DENARC, pegando aí 13 pessoas vinculadas de alguma forma ao tráfico de entorpecentes, a maioria do bonde dos 40. Havia também de outra facção, mas a maior parte do bonde dos 40. E a polícia também conseguiu pegar algumas figuras consideradas relevantes nesse contexto da facção, inclusive um homem que seria responsável pela movimentação financeira. Por isso é chamado de tesoureiro. O nome dele é Francisco Pereira Araújo, conhecido como Chiquinho. A gente teve acesso a alguns áudios que a polícia está tomando conhecimento e também deve incluir no inquérito como meio de prova. Esses áudios que falam, inclusive, onde consta a voz do Chiquinho em alguns deles, falando de, tratando de valores recebidos, valores, operações que são feitas via aplicativo de celular. Ouça aí. Olha aí, Chiquinho, confere aí mil contos, viu? Mais tarde ou amanhã de manhã eu pego. E aí, Luiz, só caiu 240, mandou, viu? Valeu, não? Se quiser, está até o comprovante aqui. Mandaram até o comprovante, 240, valeu. Esse aqui foi um de 240, não foi? Um de 120 e outro aí de 195, correto? E aí, Luiz, mandou o comprovante. Ei, ei, velho. Ei, aqui está o nome aqui de Francisco de Araújo. Francisco Ferreira de Araújo. É, é o certo. Responde aí, logo. Ei, vê se chegou aí. Confirma aí, vê se chegou, maluco. A gente passa a conversar a partir de agora com o delegado Samuel Silveira, que é o diretor do DENARC. Bom, delegado, muito bom dia para o senhor. Avaliação geral da operação feita ontem? Avaliação extremamente positiva. Afinal de contas, 13 bandidos que diariamente cometiam crimes, agora estão devidamente presos e vão responder seus processos junto ao Poder Judiciário. O DENARC 20 teve por objetivo cumprir 19 mandatos de busca e chegou à prisão, como acabei de dizer, de 13 presos, com apreensão de armas de fogo, drogas, as mais variadas, balança de precisão e até mesmo dinheiro falso. Todo esse conjunto de indícios de prova vão fortalecer a futuração penal e naturalmente também eventuais condenações. E o interessante, a partir dessa operação, reforçamos demais a linha de convencimento dentro da investigação policial, porque são indícios que materializam aquilo que a polícia já dizia junto ao Poder Judiciário. Delegado, qual a relevância de áudios como esse indicando transações financeiras envolvendo essa figura que foi presa ontem? Não, esses áudios apenas corroboram, reforçam aquilo que a investigação já havia levantado. Esse indivíduo é apontado como um tesoureiro do Bonde dos 40, ali na região do Dagmamasa, extremo sul da cidade, vinculado à facção Bonde dos 40, uma das principais facções existentes aqui na nossa capital. Então, não tenho dúvida nenhuma, que seguindo o que nos determina a Delegacia Geral e a Secretaria de Segurança, uma pancada a mais que foi dada e muitas têm sido dadas semanalmente pelas forças de segurança nas facções criminosas. É possível estimar quanto movimenta um delegado? Não, esse número nós ainda não temos. O delegado Caio efetivamente presidiu essa parte do inquérito policial e é claro que esse trabalho ainda vai ser feito. O inquérito, esse em particular, desse indivíduo, já está em fase de conclusão. É claro que outras investigações relacionadas aos outros indivíduos presos também acontecem. E a nossa primeira diligência é certamente materializar a situação criminosa. todo o aprofundamento se dá nas diligências posteriores. Delegado, essa movimentação de recursos por via eletrônica, isso facilita a vida da polícia, dificulta na questão do ataque depois posterior ao patrimônio construído através dessas atividades ilícitas? Como é que isso tem sido trabalhado, delegado? Eu diria que independe. E assim, até... A polícia, ela tem recursos, seja tecnológicos, seja de campo. E nós temos os melhores policiais que poderiam estar nesse trabalho. Então, independente, até porque as tecnologias se alternam. Já houve um tempo que o desvio de áudio tinha mais vigor. Hoje em dia, isso já perdeu um pouco tanta relevância. Enfim, o que nós buscamos sempre é estar se atualizando no sentido de dar melhor enfrentamento. Seja por facilidade, seja por dificuldade, isso em nenhum ponto vai nos diminuir o sentimento de obrigação de dar enfrentamento à criminalidade. Nesse caso do Chiquinho, ele é um comerciante na região da Dagmar Maza, delegado. Essa atividade comercial pode ser uma frente para lavagem de dinheiro? Exatamente. Inclusive, deve também ser indiciado. Por mais esse crime, ele, de fato, era proprietário de alguns estabelecimentos comerciais lá na região do Dagmar Maza. Também praticava jogo de azar. Foram apreendidas aí algumas máquinas caçadas. Ele mesmo confessou que o dinheiro já havia sido retirado. É de se questionar se esse recurso, pelo que ele disse, seria diretamente relacionado a ele ou se já passaria diretamente para o cofre da facção. Isso tudo são detalhes que, naturalmente, a investigação vai chegar. Essa questão dos jogos de azar passa a ser também um viés a ser considerado movimentado também pelos faccionados? Com toda convicção. Delegado Samuel, muito obrigado pelas informações. Portanto, o delegado fazendo aí a avaliação do trabalho de ontem realizado a operação DENARC 20.